A semana que vem a Câmara dos Deputados vai analisar o projeto que trata do marco das ferrovias e hoje o governo está concessionando aí para a iniciativa privada nove, nove ferrovias. Para entender então qual vai ser o impacto dessas novas regras para investimento no setor, a gente vai ouvir o Giuseppe Lobo, que é gerente de relações institucionais da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Tudo bem, meu caro? Você me ouve bem? Boa tarde, Daniela, ouço sim. Maravilha! Qual o impacto, hein? Tanto desse momento hoje aí, a concessão dessas nove ferrovias, combinada aí a promessa de avaliação de um novo marco legal, isso pode representar um salto para o setor? Lembrando, o Brasil super dependente das rodovias poderia ter, caso as ferrovias operassem de maneira mais otimizada, uma opção aí, deixaria de ser tão dependente do transporte terrestre? Daniela, acho que você tocou num ponto que é central, né? A logística do Brasil, principalmente falando aqui do meu setor, da logística de grãos, hoje é muito dependente do modal rodoviário, né? E o que a gente defende, não só nesse projeto de lei das ferrovias, como em uma série de políticas que estão sendo propostas pelo Congresso e pelo governo, é a competição entre modais e intramodal, né? A gente fomentar aí não só as ferrovias, como também a cabotagem, como também a navegação hidroviária, enfim, para que o Brasil tenha uma logística mais eficiente e o agronegócio e a indústria possam ser competitivos, não só da porteira para dentro, como da porteira para fora, né? Então, nesse sentido, a gente vê como bastante positiva a tramitação do projeto de lei ferrovias, né? Que está com o número 3754 na Câmara. Agora, o nosso entendimento é que tem alguns ajustes que poderiam ser feitos para melhorar esse projeto, né? O projeto passou muito tempo parado no Senado e, a partir da publicação da medida provisória por parte do Poder Executivo, lá no dia 30 de agosto, o Senado acabou discutindo rapidamente e aprovando com alguns pontos que nós entendemos que deveriam ser aperfeiçoados e o projeto chegou na Câmara também com pouco tempo para isso, passou praticamente um mês para chegar no Senado e na Câmara e o relator na Câmara ficou sem muito espaço para a gente debater. Mas, linhas gerais, é positivo. Tem hoje, o Ministério da Infraestrutura divulga um número de 36 pedidos de autorização. Alguns desses pedidos, a gente tem até algum questionamento em relação à real intenção do proponente em realizar esse investimento, em outros a gente tem também dúvidas em relação à capacidade técnica financeira dos proponentes, mas, linhas gerais, é positivo. Eu acho que com esses aperfeiçoamentos que podem vir por meio da regulação, ou mesmo se o governo se propôs a editar na sequência da aprovação desse projeto de lei uma nova proposição legislativa ou uma medida provisória com esses pontos, vai destravar diversos investimentos em ferrovias e vai melhorar bastante a qualidade do escoamento de grãos pelo Brasil, e não só de grãos, mas de toda a logística no Brasil. Temos aí, por exemplo, a Ferrogrão, que é uma ferrovia vital para o escoamento de grãos do Mato Grosso para os portos do Arco Norte, que poderia muito bem andar com o avanço dessa nova legislação. Renata Agostini vem para cá, Renata, repórter especial de Economia e Política, analista da CNN. Renata? Giuseppe, um dos objetivos desse projeto é justamente tirar um pouco o Estado do processo decisório sobre as ferrovias. Quais regiões ou quais setores avançam diante disso? De forma geral, você disse, olha, é positivo, vai ajudar então a dar um empurrão na criação, no surgimento, na construção de novas ferrovias. Mas do que exatamente a gente está falando? Quais regiões, quais setores serão desenvolvidos? Olha, tem vários setores que devem ser beneficiados. Se a gente pegar esses 36 pedidos de autorização que já foram protocolados no Ministério da Infraestrutura, passa a ressalva que, no nosso entendimento, alguns não vão acontecer, mas vai beneficiar diversos setores da economia. O meu conhecimento maior é no nosso setor, no setor de grãos. E a gente entende que, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que hoje é a principal região originadora de grãos, pode ser consideravelmente beneficiado por meio não só dessa autorização ferroviária que já foi concedida aí da extensão da Malha Norte, mas também com a viabilização da ferrogrão e também com esse pedido de autorização que foi feito na extensão da FICO 1, que seria a FICO 2, que ligaria o Lucas do Rio Verde à Globoa. Se construídas essas três ferrovias e sob um modelo de competição dentro do setor, nós temos a certeza de que a logística vai deixar de ser um peso muito grande para o custo dos grãos do Brasil. Aquilo que a gente sempre fala de ser competitivo também da porteira para fora. Sem dúvida. Nossa, a gente ouviu aqui Giuseppe Lobo, ele é gerente de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Ele está contando um pouco sobre a expectativa para esse novo marco legal das ferrovias e também para a concessão de nove ferrovias que está acontecendo hoje aqui. Muitíssimo obrigada, Giuseppe, pela colaboração, ajudando a gente a entender o impacto e a importância desse debate. Até a próxima. Tchau, tchau.